Motumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais. Aqui quem vos fala é Marcius Malek, sacerdote de Kibanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Kibanda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a iniciação dentro do culto. Dentro da nossa tradição, dentro do nosso chão de Kibanda, o neófito precisará entrar em contato ou até mesmo ir até um terreiro de Kibanda para se iniciar com o mestre de Kibanda. Lembrando que aconselhamos o neófito que ele já tenha passado por um terreiro de Umbanda, que ele já tenha um certo desenvolvimento mediúnico. Ele passando com o mestre, ele vai passar ali por uma consulta. Uma consulta aonde será analisado se o mesmo tem caminho dentro do culto de Kibanda. Pois Kibanda é para todos, mas nem todos são para Kibanda. Esse é um outro assunto, um outro tema que eu vou deixar no próximo vídeo. Espero ter esclarecido um pouco sobre esse assunto. Um forte abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais. Larueixo, Exu Mojubá. Larueixo, Exu Mojubá.